Achei super interessante aqui essa charge da semana publicada pelo pessoal da revista Oeste então aqui mostra um cara morrendo de frio com extremas dificuldades em ficar onde está sem energia elétrica e falando aquecimento global fecha as usinas de carvão então a grande verdade é que aparentemente o aquecimento global falhou pessoal o aquecimento global falhou porque o mundo todo está passando por mudanças climáticas que trazem invernos mais frios e verões mais quentes então você vê que gradativamente o discurso está mudando o discurso está mudando antes era o mundo vai aquecer em média 2, 3 graus o mundo vai passar pelo aquecimento agora gradativamente o pessoal fala assim não, mas pera aí, pera aí olha, a gente vai ver mudanças climáticas tá vendo o discurso? ele está sofrendo um reajuste porque as previsões que foram apresentadas infelizmente ou felizmente elas não se cumpriram então devido a isso você pega o resultado que você teve que foi extremamente diferente das previsões e começa a afirmar que esse resultado é aquilo que oriundo daquilo que você inicialmente se programou a afirmar poxa, eu lembro que na época de escola a gente acabava vendo o tempo todo matérias de revista naquela época eu via revista e não e não tinha nem acesso à internet ainda meus pais também nunca tiveram condições enfim sempre foi uma coisa meio difícil eu disse pra mim no começo mas a questão é você via matérias o tempo todo ah, em tantos anos a água potável do mundo vai acabar cidade e tal vai estar abaixo d'água o nível d'água vai subir tanto e tanta coisa assim e a gente vê que isso tudo é um conjunto são um conjunto de falácias e um monte de previsões aleatórias feitas justamente pra trazer o medo e assustar a população e que vez ou outra por um acaso acabam se cumprindo não por realmente ser uma previsão válida a questão é eu posso fazer a previsão de todos os jogos aí de um determinado campeonato de futebol com todos os placares e faço isso sempre que todo campeonato acontece vez ou outra alguma coisa eu vou acertar vez ou outra eu vou falar vai ser 0x0 no dia tal ué e acontece de ser um 0x0 ah foi 1x1 foi 2x1 e acontece isso é fato agora prever um 7x1 por exemplo aí ninguém prevê isso daí é verdade então isso daqui representa em suma a luta daqueles que como diria o Olavo de Carvalho aprendem a acreditar naquilo que ouvem dizer e não aquilo que realmente vem a frase não é exatamente essa mas tenho certeza que o sentido se fez valer aqui aos seus ouvidos e não é isso e eu e eu 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 Obrigado.